Pessoal, vou suspender a reunião por 15 minutos, porque a nossa presidenta Dilma está dando uma entrevista na TV Assembleia, e terminando essa entrevista, nós já daremos início à nossa comissão extraordinária. Está ok? Aplausos Oi, tudo bom, querida? Você está boa? Dilma Guerreira, do povo brasileiro! Dilma Guerreira, do povo brasileiro! Dilma Guerreira, do povo brasileiro! Oi, tudo bom, gente? Tem que aí, deputada senhora Maria Vira. Ah, que é a de ela, Maria Vira. Está ali, ó. PNDB. Merda, PNDB, né? Olha só. Ô, Maria Vira. Oi, querida. Legislatura. A presidência, nos termos do artigo 132, parágrafo 1º do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Senhoras e senhores, boa tarde. A presente reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater, em audiência pública, as eleições e a participação política das mulheres. Informamos que esta reunião está sendo transmitida ao vivo no portal da ALMG. Sob a presidência da deputada Marília Campos, presidente da Comissão Extraordinária das Mulheres da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e coautora do requerimento que deu origem a este debate, convidamos a tomar assento à mesa de abertura as seguintes convidadas. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, Presidenta da República Federativa do Brasil, no período de 2011 a 2016. Excelentíssima senhora Eleonora Minicossi de Oliveira, Ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, no período de 2012 a 2015. Excelentíssima senhora Nilma Lino Gomes, Ministra das Mulheres, Ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, no período de 2015 a 2016. Excelentíssima senhora Marlise Matos, Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, NEPEN, da UFMG. Senhoras e senhores, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Excelentíssima senhora Cristiane Neves Procopio Malardi, Defensora Pública-Geral de Minas Gerais. Excelentíssima senhora Deputada Geisa Teixeira. Senhor deputado Léo Portela. Excelentíssimo senhor deputado André Quintal. Excelentíssimo senhor deputado Ulisses Gomes. Excelentíssima senhora Maria Macaé Evaristo dos Santos, Secretária de Estado de Educação de Minas Gerais. Secretário Municipal de Cultura, senhor Juca Ferreira. Excelentíssimo senhor deputado Jean Freire. Excelentíssima senhora Rosilene Rocha, Secretária de Desenvolvimento. Passo a palavra a deputada Marília Campos, para tecer suas considerações iniciais. Bom, eu pedi licença para falar em pé a todos que estão nessa mesa, a todas, também todos que estão aqui dentro desse auditório que foi homenageado na pessoa do senhor José de Alencar, mas também as pessoas que estão do lado de fora, que são inúmeras, que eu aproveito para cumprimentar e agradecer a presença de todas e de todos. Presidenta, primeiro, a senhora faz, eu não sei se é a primeira vez que só faz uma visita mais oficial ao Parlamento Mineiro, mas, se for, eu fico muito honrada de ter sido não só enquanto presidente da comissão, mas a Comissão Extraordinária de Mulheres, deputada Geisa, se sente muito honrada em receber a sua visita acompanhada das duas ex-ministras e também de uma representação da UFMG. Neste parlamento, nós temos 77 deputados e deputadas. apenas seis mulheres. Não é uma realidade diferente das outras realidades, dos outros estados, das realidades municipais. A subrepresentação das mulheres, embora a gente seja a maioria da população brasileira, a subrepresentação das mulheres é fato constatado na representação política. Aqui, nós não somos 10%. E aqui, nessa Assembleia, nós já desenvolvemos, em vários momentos, a deputada estadual Maria Ouvira, que está aqui, prestigiando esse tão importante evento, já fez parte de uma geração de deputadas e deputados que lutou para que essa Assembleia alterasse o seu regimento interno para garantir, pelo menos, uma mulher na mesa da Assembleia. É claro que não iria alterar muita coisa, mas é uma luta que a gente trava aqui. Hoje, nós temos um projeto de emenda constitucional que tramita na Casa, deputado Jean, mas que até hoje, nessa legislatura, nós não conseguimos ter quórum para votar essa emenda constitucional, que seria, simbolicamente, reconhecer, em primeiro lugar, que nós somos maioria da população, mas estamos subrepresentadas aqui. Mas, ainda assim, seria também muito importante aprovar essa PEC para que a gente, mesmo sendo minoritária aqui na Assembleia, tivesse a visibilidade estando no principal posto de comando, que é a mesa da Assembleia. Nós continuamos nessa luta e esperamos que até o final dessa legislatura a gente consiga aprovar essa PEC. Também temos um outro avanço aqui na Assembleia, presidenta, que é a Comissão Extraordinária de Mulheres. E eu falo extraordinária porque ela é extraordinária e que ela pode existir em determinados momentos como não existir. Depende muito de um ato da mesa e do presidente da Assembleia. Mas é um avanço porque, através da Comissão Extraordinária, é que a gente tem feito debates, é que a gente tem intermediado as relações com os poderes executivos, com o poder judiciário, e temos garantido várias conquistas para as mulheres mineiras, tanto em nível de orçamento, como também nessas negociações que a gente faz com os executivos e com o poder judiciário. Então, presidenta, nós desenvolvemos aqui várias lutas e eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a sua presença. Porque a sua presença, enquanto a presidenta eleita para governar o nosso país, uma mulher que esteve no poder e continua na política e que foi, infelizmente, afastada por um golpe parlamentar, nós nos sentimos mais fortes, deputada Geisa. Nós nos sentimos mais fortalecidos, deputado Jean, deputado Rogério, deputado André Quintão, deputado Gustavo, que está aqui com a gente. A gente se sente mais forte para defender as políticas públicas para as mulheres e também para defender as nossas questões específicas, como eu disse aqui, que se transforme a Comissão Extraordinária das Mulheres em Comissão Permanente e que seja aprovada a PEC 16, que garanta pelo menos uma mulher na mesa da Assembleia. A senhora sabe, presidenta, que não é fácil para as mulheres participar ativamente da polícia, da política. Da polícia, não, da política. Da polícia também, de jeito nenhum. A senhora sabe muito bem que participar é difícil, que disputar as eleições também é muito difícil e que ganhar as eleições é muito difícil. A senhora, como presidenta eleita, foi afastada da presidência vivendo todas as discriminações, preconceito, mas o que eu queria ressaltar aqui não foi, não é apenas essa luta que a senhora travou para chegar à presidência da república. Mas a forma como a senhora enfrentou com dignidade, com coragem, com determinação, todo o debate que esse país assistiu, presenciou e muitos, muitos, milhares de pessoas repudiaram naquele momento que aconteceu. E hoje ainda tenho que ressaltar que mesmo afastada, a senhora continua na luta, resistindo, resistindo. Não é novidade, então, a gente dizer que Brasil vive um retrocesso político. O golpe significou um retrocesso político. Também não é novidade dizer que a gente vive um retrocesso em todas as políticas que nós construímos, que permitiram, inclusive, que muitos, muitos e muitas tivessem uma condição de vida mais digna, seja porque os serviços públicos melhoraram, seja porque se criou mais emprego, seja porque foram implementadas políticas sociais. Então, a vida do povo brasileiro melhorou, melhorou e muito, e hoje, com o retrocesso político e com o retrocesso na economia, com o retrocesso social, a população brasileira sofre, mas sofrem mais as mulheres. Sofrem mais as mulheres negras, porque são as primeiras a serem desempregadas, são as primeiras que têm os seus salários diminuídos e, agora, com as reformas, terceirização, reforma trabalhista e ainda querem fazer a reforma da Previdência, certamente vão querer que as mulheres voltem para dentro das suas casas para cuidar dos filhos e largar de vez a luta pela sua emancipação. Mas nós iremos resistir. Então, assim como a senhora resiste e continua participando ativamente da política no nosso país, no nosso Estado, as mulheres também lideram a resistência política. Fomos as primeiras em março deste ano a organizar a passeata na luta contra a reforma da Previdência Social. As mulheres marcharam, mobilizaram, participaram das greves gerais, ocupamos Brasília na época do golpe, ocupamos Brasília na época da reforma trabalhista e nas outras reformas que os golpistas implementaram ou estão tentando implementar em Brasília. E a notícia maior que nós temos que dar, além das nossas lutas, é que as mulheres hoje, de acordo com a pesquisa que foi data, que foi divulgada pelo Datafolha em novembro de 2017, se a eleição fosse hoje no primeiro turno, homens 32% estariam, os homens, 32% estariam com Lula. Os homens estariam com Bolsonaro 22%. No primeiro turno, as mulheres, Lula estaria com 36% e Bolsonaro com 12%. Então, as mulheres liberam as lutas e também, se as eleições fossem hoje, as mulheres provocariam um desequilíbrio e, certamente, iríamos garantir que a gente, que a esquerda, tivesse vitória no processo eleitoral. Mas não é só no primeiro turno, não. No segundo turno, também, homens. Lula, 47%, Bolsonaro, 39%. As mulheres, Lula, 54%, Bolsonaro, 27%. E as mulheres, presidente, lideram essa resistência justamente porque são as mais sensíveis com relação às políticas sociais, justamente porque são as que mais sofrem com a violência, justamente porque são as que mais sofrem com os retrocessos sociais, econômicos e políticos no nosso país. Então, a sua vinda aqui hoje, eu tenho certeza, nos coloca ainda mais como protagonistas da resistência política que nós temos que travar e continuar travando no nosso país. Então, muito obrigada, presidenta Dilma, que está aqui acompanhada das nossas timoneiras, as duas ex-ministras que fizeram e muito avançar as políticas no nosso país. Vou passar a palavra antes para, antes da deputada, antes da presidenta Dilma, eu pergunto à deputada Geisa, que faz parte da comissão, que é vice-presidente da Comissão Especial de Mulheres, se quer fazer ainda uma consideração inicial. Sim. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. É uma alegria muito grande. Hoje, nós temos aqui na nossa Comissão Extraordinária das Mulheres a nossa presidenta legitimamente eleita pelo povo brasileiro, que teve 54 milhões e meio de votos e, para nós, isso significa muito, presidenta Dilma. O nosso país é um país em desequilíbrio nessa relação do protagonismo das mulheres nos seus assentos, seja no executivo ou no legislativo. Nós temos aqui que no executivo em Minas Gerais, nós temos 63 prefeitas e 786 prefeitos. Nós temos 921 vereadoras e 7.560 vereadores. Nós temos 51,7% de eleitoras e 48% de eleitores. Já ocupando as cadeiras do legislativo, nós temos 51 deputadas federais e 462 deputados federais. Na Assembleia de Minas, nós somos seis deputadas, como diz a nossa deputada Marília Campos, e 71 deputados, senadoras 13, senadores 68. Então, nós temos que fazer uma grande reflexão em torno do que nós desejamos, porque a democracia está em desequilíbrio, de um lado nós temos um salto alto e do outro um chinelo quase que descalço. Por isso, a luta das mulheres é muito grande e nós temos que ir para o enfrentamento, nós temos que ir para a resistência. Por que, presidenta Dilma, a senhora fazendo um mandato tão importante e tão legítimo, houve esse impeachment que hoje colocou o nosso país em uma situação muito frágil? Essas reformas que estão acontecendo estão humilhando o povo brasileiro. Ela está retrocedendo nos nossos direitos que foram com tanta luta ao longo da história conseguidos. E agora nós temos aí PEC dos gastos, nós temos reforma trabalhista, nós temos aí para ser aprovada uma reforma da Previdência que não é reforma, na verdade, é uma extinção da nossa Previdência Pública. Então, é importante que nós estejamos ocupando os espaços, fazendo as reflexões, e queremos, sim, mais mulheres nas instâncias de poder, porque o lugar de mulher é onde ela quiser. Então, por isso, eu agradeço mais uma vez a presença de todas e de todos aqui hoje, e muito obrigada pelas nossas ex-ministras aqui presentes, pelos nossos deputados estaduais que também estão aqui conosco comprando a mesa, e, mais uma vez, muito obrigada, Presidenta Dilma, por estar aqui encantando e brilhando na nossa Comissão Extraordinária das Mulheres, que temos aí tantas lutas, não é, deputada Marília? A planejarmos, a estarmos executando aqui nessa 18ª legislatura. Muito obrigada e uma boa tarde a todos e a todas. Obrigada, deputada Geisa. Quero agradecer a presença do deputado Gustavo, deputado Rogério, deputado André, deputado Jean e também deputado Antônio Carlos que estão aqui nessa nossa comissão. E agora a gente vai ouvir a nossa presidenta eleita, Dilma. Volta, Dilma! 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 Boa tarde, eu queria cumprimentar primeiro todas as mulheres aqui presentes, depois nossos companheiros homens também. E saudar aqui a mesa, cumprimentando a deputada Marília Campos, presidenta da Comissão Extraordinária das Mulheres, que me convidou e a quem eu, de forma muito grata, agradeço mais uma vez, acredito que é muito importante que haja comissões de mulheres nas Assembleias. E queria, então, também cumprimentar a deputada Geisa Teixeira, que é a vice-presidente da comissão. Cumprimentar o deputado Jean Freire, presidente da Comissão de Participação Popular, que também, de uma certa forma, nos inclui, porque somos 51% da população, então, a participação popular é com nós mesmas. Cumprimentar o deputado André Quintão, deputado meu querido companheiro Rogério Correia, deputado Ulisses Gomes, deputado Gustavo Santana, deputado Tony Carlos. Cumprimentar a ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci. A ministra Nilma Lino Gomes, ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Cumprimentar a Macaé, nossa querida Macaé Evaristo, secretária de Estado da Educação de Minas Gerais. Cumprimentar a Marlise Matos, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, NEPEN da UFMG. A nossa UFMG, tão ferida indevidamente, de forma absurda, ditatorial, com um objetivo que pensam que é oculto, mas cada vez mais claro, de privatizar o ensino universitário brasileiro. Cumprimentar a Cristiane Malar, defensora pública de Minas Gerais. Também saudar a Cida de Jesus, presidenta do PT de Minas Gerais. O meu querido companheiro ex-ministro da Cultura e atual secretário de Cultura de Belo Horizonte, Juca Ferreira. Queria cumprimentar a deputada Maria Elvira. Cumprimentar agora a Edva e todas as companheiras do Volta a Dilma. Cumprimentar também, queria cumprimentar também as vereadoras Áurea, Carolina e Cida Falabella. Queridas companheiras, também queria cumprimentar a deputada Celise Laviola, presidente e a presidente da Cult, a Bia Cerqueira. Cumprimentar também a ti também, Dilma. Como? Cumprimentar também a ti também. Não, não cumprimento você não, Gesso. Só as mulheres. Só as mulheres. É brincadeira, Gesso. Cumprimento você também. Um grande amigo, sem dúvida. Eu queria iniciar dizendo para vocês que essa questão da luta das mulheres, eu acho que é uma das questões mais atuais. E vão caracterizar esse século XXI. Nós, no Brasil, iniciamos esse processo há muito tempo atrás, em alguns momentos históricos, de uma forma ainda muito incipiente. Mas o fato é que, pelo menos a minha geração, eu me lembro da minha geração, que as mulheres estiveram presentes na resistência que nós organizamos contra a ditadura militar. As mulheres não tiveram atraso na retaguarda. As mulheres foram, assim como os homens, presas, torturadas, foram exiladas, foram assassinadas e mortas. E as mulheres também participaram da luta democrática. Nessa questão do momento da luta democrática, nós tivemos uma participação que eu acredito que foi muito forte. Porque aumentou a nossa consciência de que não haveria democracia no Brasil sem que se tratasse da questão também da imensa desigualdade que é característica do nosso país. Essa desigualdade não é uma desigualdade só de gênero ou uma desigualdade étnica. É também uma desigualdade social de renda. É uma desigualdade que tem a ver com imensa exclusão e imensos privilégios que sempre recortaram as relações sociais no Brasil. Mas a questão, a questão de gênero, passa a ser cada vez mais uma questão importante. E, ao contrário do que esse combate sistemático, a ideologia de gênero, que eles chamam de ideologia de gênero, que está destruindo a família brasileira, Ao contrário do que dizem, no nosso país, e também acredito que nos outros, mas no nosso tem características muito fortes, as mulheres sempre tiveram um papel central na constituição das famílias. Sejam as mulheres que são chefes de família, sejam as mulheres que, com outra parte da família, com o homem, divide esta questão que é crucial em qualquer sociedade, que é a unidade familiar. Nós somos fundamentais e nos valorizar, nos empoderar, nos permitir a busca da igualdade de gênero é algo que vai fortalecer as famílias, as crianças, os homens, e vai modificar o caráter das relações entre as pessoas, entre toda a sociedade. A nossa luta não é uma luta que exclui a outra parte da sociedade. Eu lembro que houve um momento em que essa discussão já se colocou no passado. Uma metalúrgica sindicalista, chamada a se pronunciar sobre essa questão da igualdade de gênero, disse o seguinte, na sua forma clara, cristalina e simples de falar, ela disse o seguinte, É fundamental a questão da igualdade de gênero, porque metade da população, mais da metade da população, é integrada por nós, mulheres. E a outra metade são nossos filhos, nossos irmãos, nossos maridos, enfim, são nossos parentes. Se nós não somos respeitadas, o conjunto da sociedade não é respeitado. Por isso, essa é uma questão que nós devemos discutir sistematicamente, porque há uma onda conservadora na sociedade, que quer transformar a luta das mulheres em algo que ela não é. A luta das mulheres é a luta pela transformação, pela melhoria, pela criação de uma relação mais solidária dentro da sociedade brasileira. Mais solidária, menos mercadista, mais baseada em sentimentos, emoções e na busca da construção de um mundo melhor e da felicidade para os nossos filhos e para todos nós. Eu digo isso porque eu acredito que esta luta, ela terá também um componente étnico, um componente de construção de uma visão melhor da sociedade. Ser de esquerda, eu acho, é ser capaz de entender que a felicidade também integra a luta política. Bom, sem sombra de dúvida, nós tivemos e temos um grande desafio no Brasil. Nós temos até uma crescente participação no mercado de trabalho. Nós sabemos que nessa crescente participação que nós temos no mercado de trabalho, ganhamos salários menores. Mas essa é uma participação crescente. Nós temos também uma presença marcante das mulheres em todo o acesso ao ensino. As mulheres integram as grandes oportunidades que se abriu no meu governo e do presidente Lula, nas universidades, com o ProUni, nos IFETs. Nós sabemos que as mulheres lutaram por seu espaço. Nós sabemos tudo isso. Mas a nossa presença na política é completamente minoritária. Não representa toda a nossa força social. Sequer representa. Esta é uma questão que nós vamos ter de enxergar de frente. Porque há, de fato, um problema nessa questão do empoderamento das mulheres. Empoderamento crucial para o país. Porque eu não acho que o empoderamento das mulheres é exclusivamente para tratar da questão de gênero. Mas é para tratar das outras questões todas, numa perspectiva de gênero. Por que não? Se o homem trata de todas as questões da sua perspectiva, nós iremos tratar também cada um de nós da nossa. E isso é algo crucial. Não haverá política no sentido, eu diria assim, qualificado da palavra, se nós não entendermos que política é algo que você faz para o conjunto de uma comunidade, para o outro. Você não faz política para si mesmo. Isso é outra coisa. Você faz política porque você tem responsabilidade com o outro. Você não faz política olhando o seu interesse. Isso pode ser atividade econômica, pode ser o que for, mas política não é. Daí a importância que nós temos de dar à questão da política. Nós não podemos achar a política suja, nós temos de criar a política mais consequente possível. E eu queria dizer para vocês que, ao longo da minha vida pessoal, eu assisti e vi a importância sistemática que as mulheres têm na sociedade. Não é possível a gente supor que o Brasil poderia, através, por meio do governo, ter feito uma política para milhões de pessoas se não focassem nas mulheres. Eu vou tentar explicar por quê. Porque você não tem condições, a não ser que você faça uma política, projeto piloto. Projeto piloto é fazer política social para 10 mil pessoas no Brasil. Não faz a menor diferença. É, no máximo, um exercício de qualquer espécie. Política no Brasil ou se faz para os milhões que precisam ou não se faz. Bolsa Família era para 56 milhões, mais médicos foi para 63 milhões. E aí eu digo para vocês, como fazer política se você não entende quem é que vai estruturar na ponta dessa política. Bolsa Família. 92% da Bolsa Família era recebida por mulheres. Daí a importância da mulher. Por quê? Não é porque a gente achava que isso era uma questão de gênero. É porque a gente reconhecia que a mulher, nesta relação, era prioritária. A mesma coisa no Minha Casa Minha Vida, a titularidade é para quem? Para a mulher. Primeiro porque a mulher não vende a casa, a mulher não... Ela consegue ter um nível de generosidade com seus filhos e ela passa a ter necessidade, se é necessário, que o filho tenha teto, que o filho coma. e esse papel nós reconhecemos nas mulheres. Não foi só o meu governo, que era um governo de mulheres, foi um governo de um homem também, que era o Lula. E esse é um processo crescente. Vocês vejam que, ao longo de todo esse tempo, nós tivemos alguns dados que são muito ilustrativos. Dos 36 milhões que saíram da pobreza extrema, eles, 54% eram mulheres, o que reflete mais ou menos um pouco mais do que a presença na relação com a população. 78% eram negros. E isso mostra que aquilo que a Conferência das Mulheres de Beijing falou é verdade. A pobreza tinha cara no mundo. Ela era feminina. E aqui no Brasil, além dela ser feminina, ela era negra e era infantil. 94% eu falei 92%, mas é 94% do Bolsa Família. Além disso, eu acho que foi muito importante também o empoderamento das mulheres no campo. Dos contratos assinados do Plano Safra, 557 mil contratos foram assinados por mulheres no último ano. E isso foi algo extremamente importante também no campo a questão da cisterna e do acesso à água. Que as mulheres tinham, elas controlavam os recursos para 94% das cisternas, porque eram elas que ficavam em casa e elas que providenciavam a criação do programa cisternas. Com isso, esses dados, é só para dizer o seguinte, quando ocorre o golpe, o golpe, sem dúvida nenhuma, tem uma linguagem machista. Ele não foi dado porque eu era mulher. Não foi dado porque... Eles dariam se fosse homem. Ele foi dado com a linguagem para a mulher. Outra coisa, é outra coisa. Eles usavam a misoginia, o dado cultural machista da sociedade brasileira, enfatizavam esse dado para criar o ambiente de preconceito para ser um dos componentes do golpe. Exemplo, eles sempre disseram que era uma pessoa dura. se fosse um homem, ele seria sempre firme. Homem não é duro, é firme. Mulher, não, mulher é dura. Outra coisa, porque não tem lógica, a construção e a manipulação de símbolos não tem de ter lógica. Trabalha com outra questão que não é o racional nem a lógica. Eles diziam que eu era frágil, dura, mas frágil. O homem seria sensível. sensível. Uma coisa absolutamente importante, ser sensível. Eu era obsessiva, compulsiva com o trabalho, botava todo mundo trabalhando, não deixava ninguém nem piscar. O homem seria empreendedor, trabalhador e criativo. Então, essa duplicidade, ela tem fora todos os componentes sexuais que teve no golpe, que teve em alguns cartazes. Esse lado foi um lado que trabalhou muito a questão da intolerância. E essa intolerância, ela tem a ver também com o surgimento de posições de extrema direita no Brasil. Mas eu acho que o golpe tinha um objetivo. o objetivo não era tirar a mulher do poder, era tirar a mulher que representava um projeto político. Não um projeto político qualquer. Qual era o projeto político que nós representávamos? Era o projeto de desenvolvimento social e econômico, redução da desigualdade. e nessa questão nós nadávamos contra a corrente internacional, porque foi nesta década que a desigualdade se tornou crescente mesmo nos países desenvolvidos. Mesmo nos países desenvolvidos. Essa desigualdade nos países desenvolvidos tem a ver com a financiarização, com a dominação do capital financeiro sob o capital produtivo e com a ampliação da concentração e com a perda da eterna ilusão da mobilidade social. Quando se percebe que um trabalhador nos Estados Unidos ganha o mesmo que ganhava há 30 anos, se entende por que se elege o Trump. Se entende por que há o Brexit quando se percebe que a população no entorno de Londres, todo o entorno de Londres e todo o interior da Inglaterra é uma população que tem até criança passando fome. Hoje. Daí também o Brexit. Isto é algo que ocorre na Itália. Recentemente, vocês viram no jornal, a Itália adotou o Bolsa Família para 14% da sua população. A questão da desigualdade será a marca das discussões em todo o mundo. Agora, aquele dado da Oxfam que oito pessoas no mundo têm a renda equivalente à metade da população do mundo é o dado mais estarecedor sobre a questão da desigualdade. E isso nós na nossa década que foi de 2003 a 2015, na nossa década nós lutamos e estávamos contra a corrente. Por quatro eleições consecutivas, nós derrotamos a política que agora está sendo adotada. qual é a política que estava sendo adotada agora? É a política de destruição de destruição de alguns processos. Primeiro processo, há que tirar os pobres do orçamento. E tirar os pobres do orçamento está expresso na PEC. a emenda constitucional que era a PEC virou emenda constitucional que transforma o crescimento do orçamento em termos, só em termos reais por 20 anos, que nenhum país no mundo adotou. O Japão adotou uma coisa um pouco menos drástica. mas o Japão tem uma população que acumulou renda durante 30 anos, que acumulou riqueza durante 30 anos e tem gordura para queimar. Nós não acumulamos, não temos gordura para queimar e ainda precisamos de uma repartição da riqueza. Não só de renda, riqueza. Riqueza é diferente de renda. Renda é o que você ganha, fluxo. Riqueza é o que você tem, estoque. Por exemplo, patrimônio, terra e casa é riqueza. Salário é renda. Nós vamos ter de mexer na riqueza, porque esse país não distribuiu riqueza nunca na vida. Nós começamos a distribuir. Pois bem, essa PEC, por que eu digo que ela tira os pobres do orçamento? Porque quem é que precisa de escola pública? Quem é que precisa de saúde pública? quem é que não tem acesso a uma universidade privada nem a um hospital privado? Os pobres desse país. É eles que não têm. Então, quando você reduz o crescimento dos gastos, por exemplo, em educação e saúde, ao mínimo real, o que você está fazendo? você está. Para ter uma ideia, no nosso período, nós gastamos, além de todos os critérios de 18% da receita líquida, nós gastamos 54 bilhões a mais ou não atendíamos a população. Por quê? Porque tem carências históricas e ainda é uma população nova, não é uma população idosa. então, entrar recursos no orçamento para educação e saúde não pode ter essa restrição, isso não existe em canto nenhum do mundo que se desenvolveu. E mais, no resto todo, habitação, saneamento, ciência e tecnologia, transporte, o que for, é cultura. E cultura, então, meu filho? Cultura. Cultura, há um desprezo pela questão da cultura, que está expresso naquele fechamento daquele ministério, eu acho que lá na segunda semana. E a cultura, tem outra questão que está vinculada à cultura, além dos artistas, que são fundamentais, porque, muitas vezes, eles interpretam aquilo que a gente vai pensar antes de nós, ou fazem de uma forma mais consistente, mais ferida, mais profunda, que é o fato que a gente não será uma nação se a gente não tiver cultura. Não é a cultura, a nossa cultura, a cultura produzida no Nordeste, aqui em Minas Gerais, lá no Rio de Janeiro, é a forma como a gente se olha. É a forma como a gente se olha um para os outros. É como o espelho que cada um é para o próximo. E daí é isso que transforma um país numa nação. E é isso que faz da gente brasileiros. Então, esse desprezo, então, ele é delicadérrimo, porque ele nos tira futuro. Algumas coisas tiram futuro. Não ter recursos para a cultura tira teu futuro. Mas, voltando ao que eu estava falando, por quatro governos, nós, por quatro governos, nós os derrotamos. Aí eles vêm e adotam um programa que não tem nada a ver com aquele aprovado nas urnas. aí eles vão e querem privatizar a Petrobras, a Eletrobras, e não, apesar de não terem falado ainda, querem privatizar também o Banco do Brasil e a Caixa. Então, eu digo para vocês uma coisa, não vão pensar que o golpe é um ato. É um ato inaugural apenas. O meu impeachment é um ato do golpe. O meu impeachment abre o golpe. Abre o golpe, é um impeachment sem crime de responsabilidade. Mas ele abre o golpe para alguma coisa, segundo o ato, para aprovação de todas essas medidas. Reforma trabalhista, terceirização, decreto, decreto que acaba com a fiscalização de trabalho análogo à escravidão, é revogado depois. mas mostra claramente o sentido que a coisa vai. E, sobretudo, eu acho gravíssimo também, é tirar nosso futuro, é acabar com o modelo de partilha da Petrobras e com o fundo social do pré-sal. Que é o segundo, esse será o terceiro, a terceiro estágio do golpe. Precisam de um terceiro estágio. não conseguirão aprovar tudo o que querem até 2018. Precisam. Não deram o golpe para ele parar agora. Deram o golpe para ele continuar. Qual não foi a surpresa deles quando as consequências políticas do golpe não foram as esperadas? Qual era, o que acontece diante do golpe? Acontece politicamente a destruição do PSDB. E acontece também, acontece também, acontece também o surgimento da extrema direita. As duas, essas dois fenômenos, eles eram, são inesperados. Eles não estavam previstos no cardápio. o que estava previsto no cardápio? Estava previsto no cardápio a destruição do PT e do presidente Lula. Estava previsto no cardápio que a gente jamais pusesse a cabeça de fora. E isto é algo interessante, porque também tem um auto-engano do golpe. Eles subestimaram as razões da crise econômica. é claro que eles usaram o preceito do Milton Friedman, que dizia o seguinte, aproveitemos uma crise para que o politicamente impossível se torne o politicamente inevitável. transformaram o politicamente impossível em politicamente inevitável, passava por acirrar a crise econômica. E por isso, não, em momento algum, aprovaram as propostas que nós fizemos. Não aprovaram a CPMF, pelo contrário, demonizaram a CPMF e outras coisas mais. e, ao mesmo tempo, subestimaram a crise política que eles mesmos tinham gerado. Subestimaram o conflito entre poderes. Subestimaram todas as consequências que um golpe produz sobre o resto das instituições. Porque, se é possível tirar uma presidente da República, então, todo o demais é possível. isso gerou uma profunda instabilidade. Depois, acreditaram na história que contavam, que bastava me tirar da presidência para que voltasse o crescimento econômico. Continuam fazendo isso. Continuam fazendo isso. 0,1% é recuperação. PIB, crescimento de 2,7% do PIB no meu governo era PIBinho. E 0,1% é crescimento econômico. Mas, a consequência disso é que eles não nos destruíram. E aí, o que acontece na terceira etapa do golpe? Acontece que, como dizia Carlos Drummond de Andrade, tinha uma pedra, onde está a Ângela Oswaldo? Já foi. Tinha uma pedra no meio do caminho e ela chama Lula. Qual é o porquê da pedra? A pedra, a gente tem, se você olhar por que que é que em todas as pesquisas eleitorais, o que tem acontecido? O crescimento da aprovação do presidente Lula, que é mais do que o dobro do segundo colocado, que é o Bolsonaro, além disso, uma queda da rejeição. Por que a rejeição do presidente Lula era elevada? Por que se criou no Brasil, se criou no Brasil uma coisa gravíssima que está ocorrendo na Argentina, que está ocorrendo no Equador, que ocorreu em Honduras e no Paraguai? no caso do Brasil já está mais tipificado. Em algum desses países está recém começando, que é o que a gente, cada um dá o nome que achar que deve. Mas eu acho que a explicação mais adequada chama-se Lofer, que é uma combinação da palavra lei com a palavra fer, que significa estado de ação. Vamos falar assim. Não é bem isso, não, mas só para clarear. Lofer contra o Orfer. O Orfer é estado de guerra. É a política do estado de guerra. O Lofer é a política do estado da lei. O que é que ele queria dizer com isso é um pensador que se chama Komaroff. Ele diz o seguinte, ele diz repetindo outros, porque são vários, ele diz o seguinte, você usa a lei para destruir seu adversário. Como é que você usa a lei para destruir seu adversário? Você não interessa as razões, você usa o aparato legal para destruí-lo civilmente, para destruir a cidadania dele, acusando-o de corrupção ou acusando-o de qualquer outra irregularidade que lhe imobilize. Na guerra, no Orfer, você liquida fisicamente a pessoa. No Orfer, você liquida civilmente. Esses processos que já ocorreram em várias outras partes do mundo anteriormente, eles também se caracterizam por uso de vários instrumentos de destruição das pessoas. Acontece que, quando você usa o Orfer, você começa a usar. Você sabe como começa e não sabe como termina. E aí, o tiroteio pode ir em várias direções. apesar de você mirar ali, ele atinge inesperadamente outros alvos. Foi o que aconteceu no Brasil. Atingiram outros alvos. Por quê? Porque, se a gente estivesse numa ditadura, era mais fácil acertar a mira. Não haveria tanta dispersão no tiro. Mas, como você está numa democracia, na democracia tem um probleminha. Apesar da desigualdade, há um fundamento democrático, jurídico, legal, que é todos somos iguais perante a lei. Isso incomoda bastante, porque era para a gente não ser igual perante a lei. já que somos, vamos tentar dar um jeitinho. Às vezes, as malas impedem o jeitinho. Às vezes. O jeitinho, às vezes, dá errado. O que acontece, então? acontece que, quando uma das características do Lofer é a aliança dessas corporações jurídicas com a mídia. E a mídia passa a ser, inicialmente, a primeira instância de julgamento. Como ela é mídia, não é judiciário, no judiciário é obrigado a te dar direito de defesa. na mídia não é obrigado a te dar direito de defesa. Até as questões relativas a ações que em todos os países têm, que garantem que você, acusado pela mídia, possa ser obrigado a obrigá-la a te dar espaço equivalente, no Brasil, acabou. É muito complicado você conseguir. então, nos julgavam e condenavam, nos julgavam e condenavam sem direito de falar, a mídia fazia isso. Só que tem que uma hora foi para o judiciário, e quando foi para o judiciário, nós começamos a ter direito de defesa e a denunciar a injustiça e a perseguição política. É o caso com essa condenação do Lula há nove anos e meio. O Lula está sendo julgado por corrupção passiva. Para ter corrupção passiva, é necessário duas coisas, no mínimo, mas elas são essenciais. Há que tê-las, senão não há julgamento. Há perseguição. Quais são? Primeira coisa, você precisa de ter um ato, um ato, que seja o ato que garantiu benefício para alguém ou para alguma empresa. Então, tem de ter o ato. Qual é o ato que a pessoa fez para beneficiar A, B, C ou D? É a mesma coisa. Se tiver um crime, um assassinato, tem de ter o ato assassinando. Se não tiver o ato assassinando, como é que faz? Então, neste caso, tem de ter o ato. Pode ser uma lei, um decreto, um contrato, uma iniciativa, pode ser qualquer ação. Primeiro problema. Primeiro problema. O Ministério Público disse que o ato eram contratos da Petrobras. Ora, presidente nenhum, nem ele, nem eu, nem o Fernando Henrique, nem o Collor, nem o Sarney, nem o Getúlio Vargas, nenhum presidente da República assina contrato da Petrobras. Nenhum. Então, o próprio juiz disse, não, não foi isso, não. Não foi isso, não. Bom, não disse o que foi. Segunda questão. Vantagem. Tem de ter uma vantagem. Por quê? para o ato tem de ter uma vantagem. Se você faz o ato, então, eu te dou isso, você me dá aquilo. Qual é a vantagem? Era o triplex. O triplex, o triplex, não tem a propriedade do Lula, não tem a posse do Lula. E foi dado pela empresa, descobriu-se posteriormente, que foi dado pela empresa como garantia de um financiamento. Porém, 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 o que acontece? O que acontece? Julgam e condenam. Por que julgam e condenam? Ah, porque depois é depois. Quando é que é o depois? Depois é depois de novembro de 2018. se conseguir condenar a segunda instância em março e durar até novembro, em dezembro, janeiro ou fevereiro de 2019, se absolver, tudo bem. Vê como a justiça funciona? Condenaram e depois absolveram. Só que tem que o que eles estão querendo é impedir que ele seja candidato março a novembro. então pode ter alguns problemas no processo que o efeito já foi conseguido. Aí vem uma outra questão. Há que tirá-lo. Aí passa metade do mundo midiático a falar o seguinte. Por que não tem um plano B? Tem de ter um plano B, ora, bolas. Um plano B é fundamental. Ora, ora, ora. quem é que quer um plano B? Quem quer um plano B é aqueles que não têm candidato e que não têm coragem de concorrer com ele. Nós, para que nós quereríamos um plano B? Me pergunto eu. Qual a razão de eu querer um plano B? Eu não tenho plano B. Quem, quem tem medo, quem tem medo do plano A é que quer um plano B. E nós, nós não temos medo de nada. Nós iremos a essa eleição. Iremos a essa eleição de qualquer jeito, como diz o presidente Lula, eu estarei presente, morto ou vivo, preso ou solto. eu vou estar nessa eleição. E aí, eu quero dizer onde que pega nós, mulheres. Pega nós, mulheres, o seguinte, não tenham dúvida, abriram a caixa preta. A caixa preta são os monstros, o monstro da intolerância, da escola sem partido, da invasão da UFMG, do que fizeram com o reitor de Santa Catarina. Nós queremos, nós queremos o quê para o Brasil? Nós queremos que o Brasil se reencontre. como é que o Brasil vai se reencontrar depois de tudo isso? Não vai se reencontrar se não houver o reencontro do povo. O reencontro do povo é uma eleição. A eleição não pode ser ganha no tapetão. A eleição tem de ser uma eleição que não seja casuística, que todos possam concorrer, que haja amplo debate. E no que interessa a nós, interessa a nós, mulheres desse país, que essa eleição também que se defenda a eleição de mulheres comprometidas com as mulheres desse país. Porque nós já aprendemos uma coisa. Nós já aprendemos. Nós sabemos que só o presidente não segura tudo. Não pode pegar e achar que, sem condições de governabilidade, esse país vai em frente. Agora, o que é governabilidade? Quem depende? Depende de nós, depende da população, depende que a população vote em pessoas que tenham programas comprometidos com ela. daí eu digo para vocês, daqui para frente tem de discutir isto. Quem é que eu vou eleger e botar lá? Principalmente o governo federal. Não estou falando aqui no estadual, mas no federal. Calma, meu filho. Eu não estou dizendo no governo estadual, mas estou no governo federal. federal. Vocês têm de olhar esta questão. Vocês também têm de votar nos nossos companheiros homens. Eu não estou falando que voto de mulher é só em mulher, que voto de homem é só em homem. Estou aqui apelando para vocês votarem naqueles que são consequentes. por fim, eu quero fazer uma declaração democrática. Eu vivi dois golpes. Vivi dois golpes. Participei do golpe, dos efeitos do golpe, da ditadura militar. Vi o que é a tortura, a prisão, essas coisas todas. e sofri um golpe parlamentar, midiático, jurídico. Esse golpe que eu vivi, ele tem certas características diferentes do outro. Nós, no início, quando começamos, e eles estavam na fase de dar o golpe com a presidência do senhor deputado Eduardo Cunha, ex-deputado Eduardo Cunha, na Câmara, naquela época, chegavam, chegaram a me mandar um ofício perguntando por que que é que eu estava dizendo para a imprensa internacional que havia um golpe de Estado no Brasil. Porque não havia um golpe de Estado. Tinham cumprido todos as formas legais se o conteúdo não está certo, é problema do conteúdo. A forma estava perfeita. Então, não podia chamar de golpe de Estado. Um grupo de senadores do PSDB pedia isto para o Supremo. O Supremo encaminha a inquirição. esse foi um processo que nós ganhamos. Não há internacionalmente, nem nacionalmente, essa discussão que há um golpe. Todo mundo sabe que houve um golpe. Mas nós conseguimos isso porque vocês participaram. E aí eu falo vocês, eu estou me referindo aqui primeiro às mulheres. porque eu lembro perfeitamente que foi com as mulheres e os jovens que começou esse processo. Mas eu acho que é uma questão que tem a ver também com o seguinte fato. Para o terceiro etapa do golpe, nós vamos ter de fazer algo similar. Nós temos de provar que se trata um, de uma injustiça, dois, de perseguição política. E um país não pode estruturar a sua passagem desse momento de ruptura democrática com o golpe para uma situação de normalidade em cima de perseguição e injustiça. Por isso também não pode haver plano B. Então, eu digo para vocês o seguinte, nós todos sabemos que sempre ganhamos quando houve plena democracia. Sempre ganhamos. Sempre o país melhorou na plena democracia. Então, vamos ter clareza, a democracia para nós, homens e mulheres do Brasil, é o lado certo da história. Um beijo. aplausos. 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 Pessoal, queria fazer um convite, queria fazer um convite a todos, porque a nossa presidenta eleita, que fez um belíssimo pronunciamento com muito conteúdo, nós gostaríamos de propor que a gente ainda ouvisse, além da presidenta Dilma, as duas ex-ministras e também a professora Marlise Matos, que é da UFMG. Então, eu gostaria de convidar as pessoas que tomassem os assentos e se a Dilma não tiver nenhum inconveniente, ela faz o fecho final da nossa audiência. Então, eu quero convidar todos e todas que voltem para os seus assentos para que a gente continue a nossa audiência que está existindo aqui dentro e que está existindo lá fora também, porque tem muita gente lá fora, Dilma, compartilhando desse momento importante de debate. e, gente, queria convidar todos e todas que se mantenham sentados para que a gente... vamos lá, pessoal? queria convidar o pessoal para sentar para a gente continuar a nossa audiência quer oriental vamos sentar, gente a Dilma não vai embora agora não viu, gente? e pode redirecionar o pessoal que está lá fora quiser assistir um pouquinho eu peço aí o pessoal para fazer inclusive um revezamento aproveitando para anunciar a presença da vereadora Suzane de Santa Luzia que está aqui com a gente da vereadora Thais que é de Três Marias que está aí com a gente a Áurea e a Cida Falabella já foram anunciadas também o nosso vereador Arnaldo Godoy que é presidente do PT Municipal que está aqui com a gente e quem não tiver sido anunciado por favor ao Branco vereador de Belo Horizonte que está aí com a gente obrigado pela presença vamos lá então, pessoal antes da gente passar a palavra para as duas ministras ex-ministras a Dilma tem mais uns 40 minutos não tem, Dilma? então, gente vamos lá aproveitando que a nossa comissão tem quórum eu quero propor a votação de requerimentos que são muito importantes para expressar o nosso posicionamento de luta aqui na casa e também de luta em relação ao que está ocorrendo no país eu chamo a atenção a todos e a todas para ouvir os requerimentos que eu votarei em bloco o primeiro requerimento as deputadas e os deputados que estes subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 do regimento interno que seja encaminhado a mesa diretora da Assembleia Legislativa pedidos de providência para acrescentar inciso ao artigo 101 do regimento interno desta casa tornando a comissão extraordinária das mulheres em comissão permanente e eu queria pegar inclusive uma parte da fala da presidenta Dilma que disse da importância não apenas das mulheres defenderem os seus direitos específicos mas das mulheres assegurarem o seu espaço político dentro aqui da Assembleia Legislativa para discutir as questões que acontecem no país no estado e também em qualquer município do nosso estado então essa comissão terá este papel de seu espaço de mobilização de organização e de posicionamento das mulheres mineiras em relação às questões conjunturais e também dos seus direitos eu já aproveito aqui para deixar o encaminhamento ao Rogério Correia que é secretário-geral da mesa da Assembleia nós já apresentamos esse requerimento e estamos aprovando esse requerimento aqui hoje para que no mais tardar antes do término dessa 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 legislatura desse ano né que a gente já aprove essa alteração no regimento interno então os deputados e as deputadas que concordam com esse requerimento permaneçam como se encontram aprovado o requerimento contarei com o apoio claro das deputadas mas e dos deputados que estão aqui presentes o outro requerimento as deputadas que estes subscrevem os deputados também requer a vossa excelência nos termos regimentais seja formulada manifestação de apoio a vice-reitora e reitora eleita da UFMG Sandra Regina Goulart Ameida e na sua pessoa as demais servidoras e servidores vítimas de arbitrárias conduções coercitivas levadas a cabo pela polícia federal que em flagrante desrespeito às garantias democráticas e ao estado de direito requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação a vice-reitora e reitora eleita da UFMG Sandra Regina Goulart Almeida na UFMG Avenida Presidente Antônio Carlos 6627 Pampulha Belo Horizonte 3127090 os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram e o outro requerimento a deputada que este as deputadas e os deputados que este subscreve nos termos do artigo 103 do regimento interno seja formulada manifestação de repúdio ao ministro da educação José Mendonça Bezerra Filho pela exclusão do combate à discriminação de gênero da nova versão da base nacional comum curricular encaminhada ao Conselho Nacional da Educação interditando a discussão no âmbito da educação de graves problemas sociais como a violência contra as mulheres a gravidez na adolescência e a homofobia requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao ministro da educação José Mendonça Bezerra os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram aprovados os três requerimentos Marília pela ordem pois não é muito rápido apenas para informar também que no caso da UFMG nós já aprovamos na comissão de direitos humanos uma audiência pública para debater o assunto porque é muito estranho o que aconteceu uma juíza que já teve problemas em liberar um fascista que enforcou o mendigo dar como ela deu um parecer de condução coercitiva com esses reitores é esquisito também uma polícia federal que em Minas Gerais não investigou 450 quilos de cocaína e não puniu ninguém pelo crime de Mariana possa fazer um absurdo de condução coercitiva como essa então essa justiça não está sendo imparcial pelo contrário ela tem lado e a gente quer que eles venham aqui esclarecer porque dois pesos e duas medidas em casos tão diferentes onde uns são criminalizados e outros são esquecidos da polícia federal e jamais investigados essa provavelmente será feita semana que vem a gente conta com a presença de todos e todas aqui obrigado obrigado deputado Rogério aprovado os requerimentos eu consulto o deputado André deputado Gustavo deputado Jean se querem passar a mensagem antes de passar para as ministras as ministras em primeiro chamar a nossa querida Eleonora para também passar essa mensagem de guerreira de luta que resiste aos golpes aos golpes ao golpe de antes ao golpe de agora e ao golpe que continua mas está aí firme com a gente Leonora eu quero cumprimentar todas e a todos quero cumprimentar a nossa presidente eu estou sem voz ah claro a nossa querida presidenta eleita e releita Dilma Rousseff a nossa querida deputada Marília Campos organizadora e propositora deste evento dessa mesa e eu não vou falar eu já havia dito a ela que eu não falaria porque depois de uma fala tão forte tão contundente da presidenta Dilma na qual eu assino embaixo tudo que ela falou e mesmo porque também vivi o golpe de 64 68 e agora estou estava com ela estou até agora eu só quero dizer o seguinte ontem nós encerramos os 16 dias de ativismo contra a violência às mulheres pela eliminação de qualquer tipo de violência às mulheres e eu fiz um tour pelo Brasil do sul ao nordeste sobretudo no nordeste e pude verificar aquilo que nós já sabíamos e sabemos do aumento da violência contra as mulheres sobretudo dos estupros e com crueldade imensas cada um mais do que o outro mas o que eu quero dizer é que do desmonte de todas as políticas públicas para o enfrentamento à violência contra as mulheres que nós criamos no nosso governo e eu digo isso com muito orgulho e muita honra porque nós fizemos o maior e mais ousado e mais eficaz problema de enfrentamento à violência contra as mulheres que foi o programa Mulher Viver Sem Violência implementando de fato a lei Maria da Penha e a lei do feminicídio então o desmonte é lamentável é lamentável e é um desmonte verdadeiro porque golpe é golpe então ele tem que desmontar todos os direitos todos esses que a presidenta Dilma diz e especificamente o direito todos os direitos conquistados pelas mulheres brasileiras ao longo de décadas e décadas e que nós implementamos então eu quero fazer este testemunho aqui e dizer que foram recursos montantes de recursos que saem do bolso do povo brasileiro que nós implementamos as políticas públicas para voltar para o povo brasileiro para voltar para as mulheres brasileiras e de norte a sul de leste a oeste a música do lote quer dizer quem tem idade sabe disso o desmonte é lamentável é lamentável e as mulheres continuam sendo assassinadas continuam violentadas continuam mortas e nada funcionando nada então este é um relato que não precisava ser feito mas ele tem que ser feito porque nós estávamos os 16 dias de ativismo que encerrou no dia internacional de direitos humanos que foi ontem e eu só lamento só espero aliás tenho certeza que nós mulheres tenhamos cada vez mais a dimensão do nosso compromisso com a democracia e que nós mulheres saibamos que o reencontro como disse a presidenta Dilma com a democracia em 2018 depende muito de nós e depende muito da nossa ousadia de enfrentarmos o machismo dentro dos partidos e para nós concorrermos com igualdade de acesso a todos os direitos para podermos fazer frente a esse desmonte dos direitos que estão até aí então muito obrigada e tenho dito mais do que isso não vou dizer obrigada Leonora que continua na luta andando por todo o país em caravanas não é Leonora é isso mesmo obrigada pela sua presença passar a palavra agora para ex-ministra Nilma boa noite boa noite para todas e para todos eu quero cumprimentar aqui as nossas deputadas e a todas que pertencem a comissão extraordinária das mulheres deputada Marília Campos deputada Geis Teixeira e quero cumprimentar todas as pessoas nessa sala nesse auditório na presença da nossa querida presidenta legitimamente eleita Dilma Rousseff presidenta Dilma que eu tive a honra de fazer parte do seu governo tive a honra de ser convidada pela senhora para fazer parte da sua equipe e sempre vou reiterar em todos os lugares que eu estiver quão importante foi e tem sido para a minha trajetória fazer parte desse momento histórico e fazer parte também da história da presidenta Dilma Rousseff é muito bom estar aqui é muito bom ter feito essa parte nesse processo eu quero também como disse a ministra Eleonora não há como a gente falar muito depois da presidenta sobretudo com as questões tão contundentes que ela trouxe para nós mas eu quero então é só enfatizar alguns aspectos que diz respeito ao golpe que nós vivemos e estamos vivendo e que eu tenho falado em muitos outros lugares e a presidenta já falou sobre isso esse é um golpe parlamentar sim mas ele é também midiático ele é também jurídico ele é um golpe que é fundamentalista ele é um golpe de classe ele é um golpe de gênero é de raça e ele tem uma orientação heteronormativa e isso a gente tem visto nesse Brasil que está se construindo aí que nós vamos desconstruir esse tipo de autoritarismo de violência contra a democracia contra todas nós e se há um agravamento há um agravamento na pouca representatividade de mulheres na política nós sabemos na política institucional porque na vida política nós mulheres sempre atuamos tanto no público quanto no privado é na política institucional que nós ainda temos essa subrepresentação se há de um modo geral para nós mulheres há principalmente para alguns grupos de mulheres para alguns coletivos de mulheres as mulheres negras a qual eu faço parte as mulheres indígenas as mulheres do campo as quilombolas e tantas outras mulheres do nosso Brasil da nossa diversidade brasileira e no caso das mulheres negras então nessa mesa e nesse momento pensando na representação política das mulheres no caso das mulheres negras ainda falta nos incorporar nas nossas agendas cada vez mais a superação do racismo junto com a superação do patriarcado junto com a superação das desigualdades socioeconômicas nós caminhávamos nessa direção no nosso governo nós retomaremos isso porque nós retomaremos a democracia e tenho certeza que nós vamos avançar e no caso das mulheres negras e ser uma mulher negra nos espaços políticos nos espaços da política institucional é realizar um trabalho árduo e um trabalho triplamente desafiador que é estar construindo democracia lutando contra uma série de sistemas de opressão além daqueles todos que nós mulheres e homens também que lutam pela democracia já enfrentam e eu diria que esses sistemas são o racismo como eu já falei antes o patriarcado desigualdade socioeconômica mas também mais um que é a branquitude a política institucional ela ainda paira sobre ela e ela se estrutura na branquitude e essa branquitude nós vamos romper então eu diria nessa noite e nesse momento tão especial para todos nós de luta pela nossa democracia que pensar nessa perspectiva das mulheres na vida política institucional das mulheres negras e tantas outras e a nossa inserção nessa vida política institucional faz parte de uma outra proposta de democracia que nós precisamos construir pós-golpe é uma outra proposta de democracia e eu ouso dizer que é uma perspectiva interseccional de democracia nós precisamos caminhar para isso e temos condições de caminhar para isso e como eu aprendi com a juventude principalmente nas ocupações nós mulheres negras aprendemos que não pedimos não precisamos pedir licença nós vamos ocupar e nós ocuparemos a política então aqui eu me sinto representando esse grupo de mulheres que ocuparão e ocupam e passarão a ocupar cada vez mais a política e isso é muito bom ter sido conduzida por uma mulher como a presidenta Dilma Rousseff que merece todo o nosso respeito e que merece toda a nossa consideração pela sua trajetória de luta e pelo seu governo muito obrigada obrigada Nilma a nossa última convidada a nossa professora universitária Marlise Matos que sempre está presente nas nossas lutas e palestras e atividades dessa comissão aqui na Assembleia Marlise então gente boa noite boa noite a todas boa noite Dilma é uma honra boa noite Marília boa noite deputada Geise em nome dessas mulheres maravilhosas Eleonora nossa ministra eu vou cumprimentar toda a mesa os nossos deputados também aqui presentes e agradecer a comissão extraordinária essa oportunidade extraordinária da gente estar aqui do lado da primeira mulher eleita para a presidência da república desse país antes de falar Dilma eu gostaria primeiro de pedir desculpas eu quero pedir desculpas em nome das milhares de mulheres desse país a você as milhares com as quais inclusive eu já convivi já conversei já trabalhei já formei já capacitei no campo da política inclusive em nome delas que eu venho aqui te pedir desculpas a senhora foi retirada de uma maneira violenta do poder de uma forma verdadeiramente absurda autoritária e sexista e não houve um dia depois desse duro golpe que eu não tenha tido vontade de lhe pedir desculpas e dessa vez eu estou aqui com essa chance e eu quero lhe pedir desculpas Dilma minhas sinceras desculpas por tudo que você passou do ano passado para cá por tudo que você teve que se submeter em termos de uma violência que é absurda e que infelizmente ela está presente na experiência de muitas mulheres que ocupam espaços de poder estava aqui comentando com a ministra Leonora eu vou lhe repassar se você me der essa honra um trabalho onde eu comparo Michele Bachelet a Cristina Kirchner e o seu mandato e os 12 mecanismos de violência sexista sofridos por vocês três comparativamente chega a ser muito impressionante a forma violentamente sexista como as mulheres que chegaram à presidência no Coniçu foram tratadas e eu gostaria de chamar atenção para isso e para todas as mulheres que estão aqui hoje aquelas que se elegeram e aquelas que serão candidatas que elas se preparem para enfrentar de maneira muito qualificada esse tipo de violência política porque ela é uma violência ainda pouco conhecida e pouco discutida e pouco trabalhada mas ela opera de maneira dramática na vida das mulheres políticas e nós precisamos denunciar mais esse tipo de violência esse ainda é um país em construção e estamos a anos luz de termos consciência esclarecida dos nossos muitos erros a retirada da presidenta Dilma do poder o golpe democrático de 2016 foi politicamente violento e misoginamente realizado todos estamos perdendo desde então com esse erro gigantesco a continuidade do golpe é evidente e além de você perdeu sobretudo Dilma a democracia brasileira essa frágil instituição ela está estilhaçada desde essa época eu tenho trabalhado com um novo conceito conceito de pós-democracia ou conceito de desdemocratização a gente vive agora esse momento o Brasil de hoje é muito menor do que ele já foi em anos anteriores vocês podem ter certeza disso ele é muito menor o povo não enxerga em momentos de pós-verdade também ele não consegue enxergar mas o povo ainda está sob o julgo de muita dor de muito sofrimento em algum momento vai reconhecer mais cedo ou mais tarde a gravidade da situação que nós estamos enfrentando e que já enfrentamos a sua saída da presidência da república presidenta Dilma significou no meu entendimento a derrocada da nova república brasileira e significa agora um grave colapso nessa estrutura frágil da nossa democracia foi tão difícil sairmos da ditadura tão difícil construirmos a constituição federal de 1988 foi dificílimo termos chegado ao século 21 no seu alvorecer em 2003 como um dos países da esperança mundial mas a violência sofrida por você nos colocou diante dessa vertigem esse é o meu sentimento permanente cotidiano a vertigem descendo sem fim para um lugar que não chega nunca estamos acuados pelas forças da antidemocracia a cada dia a cada PEC maldita a cada avanço bruto do braço armado do Estado sobre cada professor sim o Estado agora persegue sequestra lincha condena sem julgamento sem o devido processo legal sem direito a ampla defesa professores a ministra do Tribunal Regional Federal número 2 Simone Schreiber chamou-nos atenção para um fenômeno grotesco que é o da democratização vou abrir aspas que é uma citação dela mesma a democratização do direito penal para agora pegar o andar de cima faz séculos que o Brasil exercita esse tipo de ação contra os pobres contra os periféricos contra os pretos contra a juventude negra contra as pretas e agora ao invés da gente avançar na consolidação da ampliação dos direitos para todos e impedirmos o Estado de violar o direito daqueles mais vulneráveis comemoramos o avanço da brutalidade estatal sobre os professores o ataque às instituições federais de ensino superior não é só um ataque aos professores das universidades não se enganem é um ataque a um projeto de país soberano porque um país só será soberano quando produzir conhecimento ciência e tecnologia e inovação de ponta a submissão das IFES e a sua demonização o seu linchamento moral público jogá-las na vala comum da sanha vingativa contra o mal da corrupção significa ao mesmo tempo o patamar de um país de joelhos diante da geopolítica do conhecimento global não seremos produtores mas apenas consumidores do conhecimento produzido lá fora pela hegemonia silenciosa da ciência norte-eurocentrada e pior seremos os consumidores pagantes desse conhecimento o ataque às universidades públicas e gratuitas é o ataque à produção livre e autônoma do conhecimento científico livre das amarras do mercado educacional e livre das amarras dos interesses capitalistas globais e hoje mais do que em qualquer outra circunstância todos nós sabemos que conhecimento é poder vivemos na sociedade do conhecimento e os golpistas infelizmente também sabem disso a submissão pela predação dos recursos naturais brasileiros a submissão pela desregulamentação dos direitos trabalhistas e agora a submissão pela obstrução autoritária da produção autônoma e livre do conhecimento crítico são irmãos gêmeos do golpe democrático de 2016 que a senhora recebeu presidenta Dilma quem perde quem está perdendo somos todos nós mas ainda mais perderão como todas nós enfatizamos aqui e eu quero voltar a sinalizar as mulheres as mulheres negras as mulheres pretas e pobres elas vão ter que retornar ao mundo de uma luta desigual e dura pela sobrevivência dos seus por isso meu apelo final se as eleições ocorrerem em 2018 se e somente se porque nós estamos em atos desse golpe que ainda não terminou porque eu sequer tenho certeza e tenho segurança dentro de mim mesma de que isso irá acontecer que nós escolhamos com muita atenção em quem nós vamos votar que nós procuremos conhecer dentro de um mar de candidatos homens que vemos inundar a cada pleita eleitoral aquela correnteza de força que são as mulheres candidatas procurem enxergar as mulheres conheçam as suas propostas os seus propósitos escolham a direção do seu voto tendo escrutinado dentro do mar de homens aquelas vozes de luta porque elas estarão lá presentes se há alguma vantagem em sermos apenas cerca de 10 ou 12% de mulheres apenas representadas nos parlamentos praticando indicadores como foi mencionado aqui menores do que países como a Arábia Saudita e o Afeganistão é a certeza essa sobretudo interna a mim de que não fomos nós mulheres que produzimos essa lambança que está aí não somos nós mulheres que estamos produzindo uma nação de joelhos recolonizada e serviu aos demandos aos desmandos das forças rentistas do capitalismo pelo contrário foi pela retirada da primeira mulher a chegar ao cargo máximo de poder deste país que todo esse processo foi aprofundado e garanto-lhes não foram as mulheres que construíram esse modelo assassino mortífero violento e odiento de política não construímos essa sociedade da necropolítica e resistimos cotidianamente a ela busquem pelas mulheres não qualquer mulher mas aquelas que tem compromisso com o Brasil profundo esse Brasil que só se sustenta porque está fortalecido na coragem na força braçal de milhares de mulheres de mulheres pretas e pardas homens pobres gays lésbicas travestis e tantos outros se essa mulher defender os direitos dessas pessoas eu garanto a vocês que o seu voto nelas não terá sido em vão muito obrigada muito bem gente nós vamos encerrar vocês vão cantar vocês vão cantar vocês vão cantar quem chegou aqui em Minas Gerais aqui em Minas Gerais Dilma Rousseff Dilma Rousseff a grande a grande mineira a grande mineira a grande mineira mineira liberdade que é a Geisa presidenta do Brasil todo mundo Dilma Rousseff Dilma Rousseff veio pra nos dizer que lugar de mulher é na política pra valer é na política pra valer viva Nancy 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 viva Nancy viva na pessoa da Nancy da Nancy a gente saúda todas as mulheres guerreiras que estão aqui dentro que estão do lado de fora agradecendo aí a presença da nossa Leonora da Marlise da Dilma da Nilma a gente ela não pode gente não pode eu agradeço a presença de todos de todas pedir desculpas ao pessoal que ficou lá do lado de fora mas deu pra ver um pouquinho da nossa audiência mas infelizmente a gente não conseguiu um espaço mais adequado pra gente poder compartilhar esse momento que foi tão importante pra todos nós especialmente pra todas nós muito obrigada eu cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das parlamentares das convidadas do público presente determina a lavratura da ata encerra os trabalhos e vamos cantar parabéns pra Dilma porque é aniversário dela